Aloha! Eu sou o Vinícius Vivas e venho apresentar para vocês a Semana do Ukulele 2017. Um evento online e gratuito que será realizado entre os dias 10 e 14 de julho. Eu, outros palestrantes, artistas, pessoas influentes da Sena do Ukulele no Brasil, estaremos trazendo um excelente conteúdo sobre as 4 Cordinhas Mágicas para você. Se você está começando ou nem mesmo começou a tocar Ukulele, mas tem curiosidade, é uma ótima chance para iniciar com o pé direito. Se você já toca, é intermediário ou avançado, também será muito bom para sair da mesmice e conhecer a produção de uma galera que respira Ukulele 24 horas por dia aqui no Brasil. Se você é profissional da música, cantor, instrumentista, compositor ou professor de música, também é muito bom para conhecer o material que pode agregar muito no seu trabalho. Para participar é muito fácil, clique no link que está aqui na descrição, inscreva-se e em breve nós vamos enviar o e-mail com todas as informações necessárias para você participar do evento. É isso aí! Vejo você na Semana do Ukulele 2017! Aloha! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.